Passar esse bronze drop da Fenty E esse hidratante da Drunk É muito bom, gente Mas o problema do The Drunk Como eu ainda sou um pouco criancinha Dá esse flick na testa um pouquinho A gente faz assim, ó Proveio É muito bom Meu Deus, eu peguei, eu acho que peguei muito Gente, eu tô querendo muito bronze drop da Drunk Mas eu não tenho jeito pra comprar Eu vou lutar pra conseguir Meu Deus, minha pele tá horrorosa, liliosa Olha aí, olha que glow